Você já ouviu falar disso aqui? Ring. Eu conheço Ring Light. E eu conheço Ring Star. Rapaz, olha, vou te dizer. Muito bom, cara. Rapaz, olha, a picaretagem não tem limites, né, macho? É, um amigo que tá te tomando... Olha, Chão de Lima, vamos falar sobre o relógio do juízo final. Ih, existe? Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Smart City Praia Bela, a mais nova cidade inteligente da Planet Smart City. 50 soluções para melhorar a qualidade de vida de quem quer morar mais pertinho da praia. Com lotes a partir de 150 metros quadrados. Saia na frente e seja um dos primeiros a investir na Smart City Praia Bela. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode. Bora começar, amigão? Eu tô aqui só te esperando, macho. Certo, esse café já é sinal de que um amigo anda bocejando pelos cantos aí. Não, tô não, pode ir. Então vamos começando essa resenha, convidando você a ficar por aqui até o final deste episódio. Porque é neste episódio, amigo... Começa assim já? A resenha começa sendo um susto. Vixe, meia, irmão. A gente faz um cabeçalho quando tem um convidado e tal. Ah, entendi. Sacou? Vamos lá. O amigo já quer dar uma... Não, vamos lá. Uma bocejada? Não, vamos lá. Fica à vontade, amigo. Não, vamos lá, mano. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, cara. Tá tudo ótimo. O amigo trouxe caso fológico hoje. Cadê os vídeos de terror que o amigo disse que ia trazer? Cara, agora eu vou trazer vídeo de terror. Tive tempo ainda de pegar o vídeo de terror. Não teve tempo ou começou a ficar com medo e falar, rapaz, vamos pesquisar isso. Não, não, não. Vou trazer, cara. Vou trazer. Porque foi meio rápido assim, em cima da hora e tal. Rapaz, faz tempo que é rápido em cima da hora. Enfim, cara. Não teve muito planejamento, não. Então, Alexandre, cara, rapaz, olha, eu tô impressionado aqui com a repercussão... Do quê? Com a repercussão da... 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 Da entrevista da Gil Santos, cara. Ah, da Gil, né? Rapaz, foi bacana, né? Foi. Esse aqui já foi depois, né? É, faz um tempinho, né? Rapaz, foi boa, né, cara? Foi boa. Gustavo, você que tem aí a produção... Assim, produção é um modo de dizer, né? Um amigo que copia e cola quatro notícias aí pra fazer aqui o resenha. Sei, sei, sei. O amigo vai trazer o quê hoje? Pai, Chandrima, hoje eu vou falar sobre uma... Rapaz, não, vou falar sobre um camarada... Pesquisa, tem alguma pesquisa? Camarada que brigou com uma mulher e foi parar longe. Vou falar sobre os 90 segundos para o fim do mundo. Vou falar sobre um vovô que está sendo estudado por uma universidade por conta de sua vitalidade física. Ah, é? Exatamente. Ciência acha que ele tem alguma coisa aí que as outras pessoas não têm. Ah, é? Vamos falar, né, sobre um sinal misterioso que veio do céu. Um sinal? Sinal misterioso. Certo. Certo? Vamos falar sobre o que mais? O que mais? E vamos falar sobre o... O caso ufológico... Não. Não? Sobre os... Os acontecimentos da última semana. Não? Não, não. Vamos falar sobre os... Os remédios indicados para perda de peso. Não. Ah, você está procurando da notícia agora? Não, é porque... Não, não. Vamos falar sobre os... Os... Cadê? Eu tinha colocado aqui essa pesquisa aqui, mas... Ah, é uma pesquisa. Não, precisa não. Rapaz, não podia faltar uma pesquisinha. Deve ser do... 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 Qual é o melhor... O melhor tiro a gosto do Brasil? Sobre os tardígrados. Então, o que mais? Os tardígrados... Tar... É porque aí, está vendo que é difícil? É os tardígrados. Cara, os tardígrados são os animais mais resistentes da natureza. Ah, resistentes a quê? Porque você pode... A tudo. Tudo, Márcio. Pode se acabar tudo e eles estão aí... Ah, a barata aí é top 3. Não, é mais do que a barata. Eles estão na Terra, sabe há quantos anos? É. 600 milhões de anos. Que missão é esse? Você vai saber. Aqui é cultura, cara. Esse programa aqui é cultura. Ah, é? É? Certo. Cara, cadê os nossos sponsors? Você não falou? Ah, os patrocinadores? Amigo, eu falo agora. Não seja por isso. Passa aí o Over Delivery, pô. Primeiro, agradecer ao Beach Park, né? Que está recebendo a gente aqui. Para mais esse episódio resenha. Beach Park é fundamental. Beach Park é fundamental, cara. Se não fosse Beach Park. Não sei o que seria da nossa vida sem o Beach Park, macho. Primeiro, que esse monte de convidado legal que vem para cá... Jamais viria. Babau. É. E, fora isso, Beach Park cede esta locação maravilhosa. Maravilhosa. Que aqui é um estúdio, viu? Porque as pessoas não conhecem. As pessoas podem acompanhar no Instagram aí, meio que, né? Os bastidores ali, onde fica a equipe ali e tudo mais. Mas aqui é um estúdio completo, cara. Total. Tem tratamento acústico no teto. Tem... Aqui é... Brincadeira, não. Duas portas, né? Tem duas portas. Uma para sair, outra para entrar. Uma... Né? É. Tem janela. É, rapaz. Estúdio maravilhoso. Uma TV dessa aqui, cara. Eu não sei, assim, como é que fica no YouTube, mas essa TV aí tem todas as polegadas no mundo. É, total. Mas, enfim. Fora o Beach Park. Aí a gente tem os nossos patrocinadores, né? O que são? O renovado refrigerante de caju São Geraldo, sabor do Nordeste. Maravilhoso. Está com a gente. Está com a gente desde o começo do projeto. Um pouquinho depois do começo, né? A gente iniciou o projeto, São Geraldo já entrou e segue com a gente por mais um ano. Acreditando, né? Acreditando, firme e forte, né? E ainda Planet Smart City. Maravilhoso, Planet Smart City. Estamos aí. Estamos juntos. E Fini. Então, aí é porque eu queria falar sobre isso. Fini aqui é legal, massa. Dê um gole aí, amigo. Dê um gole. Não, não. Dê um golezão. Um golezão mesmo. Vire. Vire. Isso. Fini é que eu queria falar. Certo. Fale de Fini. O que é que a gente não tem uma minhoquinha aqui, uma dentadura? Pai. Cadê, macho? Esse, esse... Eu vou trazer pra você. Vou comprar um pacote pra mim. Vai acabar esse patrocínio. Comprar aqui esse pacote de um quilo. Vai acabar esse patrocínio e eu não comi um Fini desse, macho. Quero saber se a gente vai ficar nesse enganation do inglês aí, das frases, ou se o amigo vai abolir esse quadro. Vamos entrar logo nesse... Não, que é doido esse. A gente tem que fazer aquela parada lá pra apresentar pra aquela escola lá. Vá pra primeira frase aí, tô doidinho. Do not seek. Como é que é? Do not seek. Do norte o quê? Do not seek the because. Ah, certo. Acabou? In love, there is no because. No reason, no explanation, no solutions. Certo. E o que seria o contexto aí, Sadguru? Não procure o porquê no amor. Procure onde? Não há porquê, não há razão. Não há explicação, não há soluções. Autor da frase. In love, né? No amor não há porquê. Não há razão. Não sei. Ah, não sai. Peguei lá no philosophy, arts, phrasing. Tem um... Uma linha saindo da manga da camisa do amigo aí. Tem? Tem. O primeiro princípio é que você não deve se enganar. Como é, amigo? Não se enganar. Ful. Ful. E você é a pessoa mais fácil de se enganar. Ful. Que no bom português seria o quê? O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Rapaz, essa frase faz o menor sentido. Não. The first principle is that you must not fool yourself. O primeiro princípio é que você não deve se enganar. Porque você é a pessoa mais fácil de se enganar. Entendeu? Ah, se auto-enganar. Se auto-enganar a si mesmo. Certo. Entendeu? Faz sentido, cara. Rapaz, a mente humana, né, cara? Agora, essa é lição de vida, viu? Qual é? Lesson of life. Certo. Life is like playing violin solo in public and learning the instrument as one goes on. Certo. Pode traduzir, já. Entendeu? Claro que não. Entendeu porra nenhuma. Life is like playing violin solo in public and learning the instrument as one goes on. As one goes on. Certo. Você fala nem da porra de inglês. Nem fizeram wizard. A vida é como tocar um solo de violino em público e aprender o instrumento à medida que avança. rapaz, quem pensou numa frase dessa? A vida é como tocar um violino em público à medida que avança. Como é que é? E aprender o instrumento à medida que avança. É você tocar e aprender a tocar tocando, entendeu? É tipo, a vida se aprende a viver vivendo. É isso? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aliás, por falar em violino, cara, não sei se você se lembra desse... Quer dizer que o amigo sabe tocar violino. Não, não, não. Se lembra desse experimento sociológico que foi feito por um grande violinista jovem que ele foi tocar numa estação de metrô em New York City, certo? Ele é um violonista top. Certo. Com um violão, um violino, né? Estradivarius. Aqui é caríssimo. Vale milhões. Certo. Entendeu? No metrô. Cara, ele tipo... Ninguém dava bola pra ele. Certo. Ele ganhou umas moedinhas, um ou outro passava pra vê-lo tocar. Detalhe pequeno. Na noite anterior, o povo tinha pago mil dólares pra ver ele na... Numa apresentação? Numa apresentação em New York. Num teatro? No Carnegie Hall, sei lá. Que isso. Aí no metrô, ninguém dava bola pra ele. Cara, ele nem deu bola. Nem notou que era estradivário, nem notou o talento dele, nem reconheceu ele. Cara, ninguém. Mas pra Gustavo é assim mesmo, né? Não foi, né, cara? Se você pegar um quadro de Portinari e deixar ele num lugar assim, qualquer... Tipo, foi numa loja dessas, velho, assim, né? O... O Benksey fez isso, né? O ser humano... O Benksey fez isso, sabia? Que tá preocupado com a própria vida, ao invés de estar preocupado com a arte, ele não vai reconhecer. O Benksey fez isso, cara. O Benksey... O Benksey... Sabe o Benksey? Sabe o Benksey? Sei. O Benksey, cara, pegou os quadros dele, quadros e tal, fez uns quadros e tal, mas não assinou. Colocou um véi pra vender numa vendinha. Os quadros dele, cara. Tá. Originais, assim. Feitos por ele. Aí, só porque era um velho, ele não vendeu. Não, cara. É tarismo. Tipo, vendeu pouquíssimo, ninguém dava a mínima, sacou? Ninguém sabia que a obra era original, feita pelo Benksey, tá, não sei o que. Também não assinou, ué? Teve um cara que comprou, tipo, por 70... Ah, 70 doses, 40 doses. Comprou por uma bagatela. Cara, no dia seguinte, quando a parada veio, que o Benksey... Porque ele queria questionar o valor da arte, né? Quando a parada veio, o quadro do cara que ele tinha comprado valia, tipo... Cara, uma fortuna. E o cara, assim, sabe, tipo, ficou assim... Porque depois o Benksey falou, né? Que fez a parada, né? Aí depois... Aí depois a galera foi desesperada, né? Porque ninguém, tipo, deu nada, né? E ele fez aquela banquinha bem simplesinha, aqueles quadrinhos assim. Um senhor vendendo a cadeirinha assim. Tipo, ele construiu toda uma... O cara é gênio, né? O cara é gênio total, macho. Não sei nem por que eu falei isso. Olha, Alexandrinho, vamos falar de um italiano de 48 anos. Que depois de uma discussão com uma mulher, disse que ia caminhar para longe. Que ia caminhar para esparecer. E caminhando, caminhando, ele percorreu 450 quilômetros a pé. Rapaz, que isso? Pensa no estresse. É como se eu saísse daqui e fosse ir de volta para Sobral, entendeu? Tá louco, mano. Tipo, cara, né? Ele brigou com a mulher. Rapaz, vou dar uma caminhada aqui para esparecer. E o negócio de esparecer, ele sumiu. Entendeu? Sua jornada notável chegou a uma parada abrupta quando a polícia o deteve em Fano, no norte da Itália. Mas por que a polícia o deteveu? Às duas da manhã, uma semana após iniciar sua caminhada. Uma semana caminhada. O homem que preferiu não ser identificado surpreendeu as autoridades ao afirmar o seguinte. Eu vim a pé, não usei nenhum meio de transporte. Durante sua jornada, ele relatou encontros com pessoas generosas que lhe ofereceram comida e bebida. Com uma média impressionante de 60 quilômetros por dia, o italiano afirmou a polícia que só estava um pouco cansado. E aí o motivo foi exatamente isso. Ele teve uma discussão com a esposa e aí disse para a esposa que ia esparecer. E nessa? E o cara foi andando. Cara, muito boa essa história, né, Márcio? O ser humano é demais. Tu viu aquela história do Bebo que estava, que a polícia, que os amigos deram como perdido e que estava ajudando a própria polícia a encontrar ele mesmo? Tu viu isso, não? Aí aparece a polícia e o cara lá do lado te falando com a polícia. E aí perguntando quem é que ele estava procurando e a polícia estava procurando ele mesmo, cara. Rapaz, muito bom, né, cara? Agora, Gustavo, isso mostra o quê? Que as relações humanas, aí eu estou me referindo às relações entre pessoas que dividem o mesmo teto, elas podem afetar o psicológico da pessoa. Nossa, isso só afeta, né? O sujeito sai para dar uma caminhada e passa quatro dias andando. Uma semana, né? Você pensa no nível de reflexão que esse rapaz entrou, né? É. Não é? Total. Imagina, porque, bicho, coisa boa para você pensar, quer pensar na vida? Vá lavar uma louça, vá fazer uma esteira. Ah, é. Cara, seu cérebro fica trabalhando e tal, enquanto você caminha, você vai, né? O cérebro vai trabalhando ali, né? Tanto é que tem uma frase de uma música, acho que é do Barão Vermelho, que diz, de vez em quando eu levo o meu corpo para passear, né? Porque quem está ali comandando é o cérebro e tal. Ah, entendi. Enquanto você caminha na esteira, ocorre, os pensamentos vão vindo. Ah, entendi. Você foca em alguma coisa e vai pensando, né? Muito bom, muito bom. Pensando na vida, pensando nas coisas que tem para fazer, nas coisas que deixa de fazer. É ou não é? É, total. O amigo não faz uma esteirazinha, não, né? Não, porque não tem em casa, né? Não, mas na academia não precisa comprar, não, porque as academias já compraram. Aliás, eu vi uma... A casa, eu vi... Eu vi uma história ótima sobre a academia, cara. Deixa eu ver se está aqui no meu histórico ainda. Não sei, porque é tanta coisa que a gente posta, né, cara? Mas tem uma... Rapaz, se eu visse o tanto de coisa que o amigo me manda no direct, acho que eu não fazia mais nada na vida. É vídeo de ET, é vídeo de assombração, é vídeo da Gangue do Caramelo, é vídeo do Triste Atlas, é vídeo de indianos fazendo comida na rua. Rapaz, te dizer. Cara, a academia é mais ou menos assim. Me matriculei há quatro meses na academia e ainda não perdi peso. Vou lá pessoalmente para saber o que aconteceu. Cara, é muito bom ver esses memes assim, né, de... Mas a gente não acha, cara. Amigo que passa o dia vendo meme, né? Rapaz, é bom... Não, dia não, porque eu tenho que trabalhar, né, mas... É, a noite, passa a noite vendo meme. Mas é muito engraçado, né, bicho? Deixa eu falar por que o amigo não encara uma academia mesmo, né? Ah, tá aqui, ó. Faz quatro meses que estou pagando academia e não emagreci nada. Pelo jeito, vou ter que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Olha, Chão do Livre, vamos falar sobre o relógio do juízo final. Ih, existe. É de quem? Rapaz. É da Tecnos. É da Tecnos. É da Tecnos. O relógio do juízo final, indicador que simboliza a proximidade do fim da humanidade, foi atualizado recentemente pelo Bulletin of the Atomic Scientists. O Bulletin dos Cientistas Atômicos. Certo. O contador foi ajustado para 90 segundos antes da meia-noite, mantendo-se o mais próximo que já esteve do apocalipse. Apesar de o número permanecer na mesma casa que o ano anterior, novos fatores surgiram para acelerar a contagem do relógio. Os cientistas citaram, entre eles, a guerra entre Israel e o Hamas, o interesse de país em desenvolver ou investir em armas nucleares, além dos riscos que a inteligência artificial pode trazer para a humanidade. Pai, não entendi nada, Gustavo. Esse relógio aí é para fazer uma contagem? O que é? Atrasou 90 segundos? Não, eu acho que não é um relógio mesmo assim. É uma miguacha. É. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta desde 2022, também foi pontuada, além da crise climática, que é sentida de forma cada vez mais intensa, com incêndios, enchentes, nevascas e outras condições meteorológicas. Realmente, o clima está mudando, cara. O clima não está fácil, não, mas... Pai, não precisa nem ser cientista, não. É só andar na rua. O Bulletin of the Atomic Scientists estuda as ameaças à humanidade desde 1945 e foi fundado por membros do Projeto Manhattan. Certo? Entre eles, J. Robert Oppenheimer. Ah, Oppenheimer estava ali. É, que sentiu a responsabilidade pelas consequências de seu próprio trabalho após os atentados de Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. A decisão de como acertar o relógio é tomada todos os anos por um grupo de cientistas especialistas de renome com formação em física nuclear, saúde pública, tecnologia, ciências climáticas, entre outros. Ao todo, nove vencedores do prinómbio aconselhados sobre a decisão. Eu acho que é uma coisa metafórica, não é um relógio mesmo. Ah, será que era um relógio? Tinha ponteiro? Não, é tipo um relógio metafórico que acusa, né? Que mede, indica que a humanidade está indo para o Belém. Está indo para o saco. Está indo para o saco. E realmente, se a gente não cuidar, cara... Para apocar podcast e tudo, entendeu? Acho que a gente está atrasado para cuidar. Para ter começado a cuidar há muito tempo. Amigo, quer mais um café? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu não sei que dia vem disso. É só no... Falou em resenha, eu começo a ficar com sono, cara. O que será, hein, bicho? É o olho vermelho. O que o amigo anda fazendo antes de começar a vir para cá para o resenha? Não faço nada, rapaz. Não faço nada, mas nem posso. Olha, Xander, eu olhei para você e me lembrei dessa notícia. Um idoso de 93 anos com idade biológica de um jovem de 30 está sendo estudado por cientistas da prestigiosa Universidade de Leimerick, na Irlanda. Eles descobriram que a aptidão física de Richard Morgan é de dar inveja a qualquer garotão. Ah, é? Com essa idade que ele tem de... Ah, não acredito, não. Pô, eu vou misturar um Guaraná com café, ver se o amigo acorda. Com essa idade, ele tem 80% de músculos e apenas 15% de gordura. Peraí, como é, amigo? Tem quanto de músculo? Com essa idade, de 93 anos, ele tem 80% de músculos e apenas 50% de gordura. Quanto de gordura? 15, macho. O motor aeróbico dele é semelhante a uma pessoa de 30 ou 40 anos com muita vitalidade. Ele já conquistou quatro campeonatos mundiais de remo e chocou os cientistas com seus grandes níveis de resistência e força. E detalhe, Morgan só começou a praticar exercícios físicos há 20 anos, quando já tinha 70. Então, tá explicado, ué. Qual é o espanto? Morgan disse que seu segredo para a jovidade é simples. Uma rotina de exercícios físicos e uma alimentação saudável. conhecido como o atleta centenário, ele rema cerca de 30 quilômetros por dia. E também treina com peso para melhorar a sua força. Caramba, velho. E tem o que estudar, é só fazer o que ele faz, ué. Mas ele tem 93 anos, macho. Mas meu patrão, ele tá há 20 anos nessa vida aí. Não, mas o irlandês ainda segue uma dieta rica em proteínas para manter seu metabolismo acelerado e construir os músculos. Coisa que o amigo não faz. O amigo tem uma dieta totalmente desequilibrada. O Morgan era fabricante de baterias e padeiro. E até os 70 anos ele nunca tinha praticado atividade física, viu, cara? Ah, o amigo vai esperar fazer 70 para começar, então? Tá geladinho, cara. Tá gelado, amigo, relaxa. Acho que eu vou dar um negócio quente aqui para o amigo. E aí, cara, você que já tá envelhecendo, Alexandre Lima. Eu? O efeito da atividade física... Eu e tu. Vamos lhe dar isso. Um brinde ao saudável Mr.... Qual o nome dele? Richard. Como diria aquele meme, Gustavo? Nesse ritmo nosso, não. Nós não vamos chegar... Nunca mais eu ouvi ele. E aí, cara, falando em você e falando... Tá mudando de assunto? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Falando em você e falando em velhice... Segundo a ciência, praticar... Praticar apenas 20 minutos de atividade física por dia pode reduzir em cerca de um terço o risco de câncer, demência e doenças cardíacas. Rapaz, eu faço atividade física há muitos anos. Que papo é esse, Alexandre Lima? Parei na pandemia, mas estou tentando voltar. Voltei. Aí, você sabe, as rotinas, gravações, não sei o que, né? Os almoços, né? Os almoços. Aí você acaba indo no espaço de tempo que você consegue. Os refeitórios, né? E aí você não consegue mais com tanta qualidade como há um tempo atrás. É. Né? A qualidade do tempo e tal para você se dedicar. Mas é fundamental, cara. Mas é fundamental. Eu estou fazendo a minha nataçãozinha. Tu está fazendo aonde, patrão? Cara, quando... Não me diga que você ainda invade aquele clube de madrugada lá na... Quando eu posso, eu faço, cara. Eu estou um pouco afastado porque eu não paguei o cara do... Ah, você não pagou. Paguei o cara do... Certo. Mas assim que eu pagar, eu volto. Olha, Gustavo, a julgar pela aparência, faz tempo que o amigo realmente não está indo... E é tão bom, cara, fazer a nataçãozinha. É bom, cara. Eu tomo água de coco. Mas na piscina lá em casa eu tomo. Mas tu mudou de casa? Tem piscina também? A casa nova? Tem. Mas é do tamanho daquela? Aquela piscina era boa. Não, é maior, maior. É maior? Maior. Olha aí. Dá para dar umas três... O amigo tem todos os elementos aí para poder ter uma vida mais saudável. Mas fica indo lá na dormiu comer cachorro-quente. A carajeta. É, e agora descobriu um macarrão lá. Um macarrão, uma trinta quinta. Macarrão. Só botando para dentro, patrão. Você não vai longe não. Não vai longe não. Olha, senhor Lima, para falar em gordura, vamos falar sobre os rechonchudos e surreais tardígrados. Quem são eles? Que intrigam os pesquisadores há anos, cara. E é? Esse é um animal de oito patas que tem, tipo, no máximo um milímetro de... Um milímetro? Um milímetro. Não, não dá nem para classificar como um animal. Não, mas ele é. Ele é. Pode ser encontrado em quase todos os habitados do mundo e tem uma capacidade insuperável de sobreviver a situações mais extremas. Nem a falta de oxigênio e a água, nem as temperaturas mais escaldantes ou geladas matam os bichos. Ah, então é um animal. É um animal. É um ser vivo. É um ser vivo. Eles são chamados de os ursos de água. Porque eles são bem gordinhos, assim, sabe? Tipo... Mas é um milímetro, cara. O que é um milímetro? É... É... Um milímetro... É... A espessura do quê? É um milímetro. É um milímetro, macho. É a espessura do quê? De um cabelo meu? A altura de um cabelo meu? Cara, um milímetro é... Pois é. Enfim, eles sobrevivem a essas condições entrando num estado profundo de animação suspensa. Ah, como é que é isso? Os caras estão animados lá e eles suspendem a animação. Entendeu? Aí eles congelam a animação. Entendeu? É. Eles sobrevivem... Essa aptidão permite que eles habitem a terra? Há 600 milhões de anos. É mesmo? Então aí há 600 milhões de anos? Não devem ser os mesmos, né? Mas... Eles devem mudar, né? É, mas assim... Né? Quanto tempo tem um dinossauro? Ou seja, eles já passaram por cinco eventos de extinção em massa do planeta. Cinco eventos? E não foram extintos. Nem o meteoro, nem gelo, nem água, nem fogo. Nada distrai esses bichos. Nada. O bicho fica... Cara, é porque é isso. Eles suspendem a animação. Alguém deve chegar... Aí, galera, suspende a animação. Aí eles suspendem a animação, entendeu? Agora, como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Né? Minha equipe foi atrás e descobriu, certo? Que eles têm uma espécie de interruptor molecular que inicia esse estado de animação suspensa, entendeu? Esse sensor molecular detecta condições prejudiciais no ambiente e diz ao invertebrado que ele é invertebrado. Naturalmente. Quando deve entrar em estado de dormência e quando pode retornar à vida normal. Olha que interessante, né, cara? Tipo, dá um tempo mesmo, né? É. Ele desliga, né? E tipo, ah, agora dá pra voltar. Então volta aí. Tipo, vai pra Taíba e... Esse estudo, cara, que foi liderado por vários pesquisadores aí, foi publicado na prestigiosa revista PLOS One. Ah, pra você que é o Teste Atlas. Não, não, não. É PLOS One. PLOS. Tu já viu aquele vídeo do urso saindo da hibernação? Já, já. Bem magrinho, né? Bem magrinho, todo despenteado, todo descabelado, né? Tipo assim, não tá sabendo de nada o que tá acontecendo. É, cara, é muito bom, né? Todo errado. É, adoro esses vídeos de bicho. Cara, agora os melhores são da tribo dos caramelos lá. Cara, que criatividade. A gangue dos caramelos ataca novamente. É muito bom, velho. Muito bom. Tiquinho, não sei o que. Muito bom, né, cara? Cara, é bom. Mas, Gustavo, nós colocamos aqui o São Geraldo na mesa e sequer mencionamos os atributos deste produto. Ah, por favor, pelo amor de Deus. Que vem direto de Juazeiro do Norte. Está sendo já há muito tempo consumido e distribuído em todo o Nordeste. Com certeza. Paz, quando a gente fala em todo o Nordeste, a gente tá falando em todo o Nordeste mesmo. Os nove estados do Nordeste. E quando a gente fala em todo canto, é em todo canto mesmo. É bodega, é mecearia, é restaurante, é supermercado. A parada dormiu ali no Open Mall. Ixi, aí deve comer desmola lá no São Geraldo. Sim, tá no São Geraldo lá. Ô, show São Geraldo. Não fica nem as cadeiras. Rapaz, sabe o que eu vejo muito no iFood? Você vai pedir comida no iFood. Tem muito combo com o São Geraldo. Ah, os combos, né? Não sei o que com o São Geraldo, tanto. É, muito legal. Eu tô guardando as latinhas tudo lá em casa. A parada do amigo deve ser um túnel só, né? Porque o amigo gosta de guardar as coisas, né? Eu gosto, cara, eu gosto. Mano, só casco de São Geraldo tem uns 12 lá parada. Tem uns três lá. Que eu contei. Falar em museu São Geraldo. Sabia que tem um museu do Caju aqui, cara? Museu do Caju? Onde é? Aqui em Fortaleza. Ficou ali, em Pacajus. Não, não. Não, o Tiago foi lá. Ele que falou aqui. Deixa eu passar aqui o... Ah, é, se não me enganar, a gente bateu um papo, ele falou do museu do Caju. É, falou. Passar aqui o... E onde é que é? Tu não sabe, não? Lembra, não? O quê? Cara, você sabe que Caju... Meu pai tinha um terreno lá na Pecém. Lá no Pecém. Fica em Calcaia. Calcaia? Calcaia. No terreno, tinha um cajueiro no terreno vizinho, mas que, né? Os cajus caíam no terreno lá e o terreno, como estava sem cerca, sem nada, a galera acessava o terreno. A galera, os cajus que caíam, a galera pegava só a castanha e deixava o caju lá. Porque a galera tirava a castanha, recolhia todas as castanhas e não levava o caju. Sendo que o caju, né? É a carne, né? Da fruta mesmo. Sim. Já tomou cachaça com caju? Não, cara, não. Dá uma talagada aqui na cachaça, no cadastro de caju? Não, eu não sou muito fã de cachaça, apesar de eu ser mineiro. Eu não sou muito fã de cachaça, eu tomava muito cachaça quando eu tinha o bar, né? Eu tomava uma... Poxa, era fã ou não era? Não, eu não era muito fã, mas no bar, na Birosquinha lá, eu tomava uma cachaçinha, uma 5% de pioca, muito boa. Entendeu? Ah, é? Tomava o quê? Uma 60 lá da... Ah, uma 160? É, tá. Da pioca? É, da pioca. É assim que era tipo meio uísque, né? Ela era uma cachaça mais... Pô, era bom pra caramba. Aí o amigo tomava e... Umas 5 ou 6 na noite aí. O amigo tava bebo, né? Mais ou menos, né? Eu tava trabalhando, né? Ficava meio mal, assim, mas... Bebo de bebo, não. Mas ficava meio... E aí fumando um atrás do outro também, né? Ah, amigo fumava, né? Demais. Fava uma carteira só na noite. É mesmo, Gustavo? Rapaz, é muito cigarro, né? Eu fumava uma carteira só na noite. Fumava umas duas, três carteiras por dia, cara. Aí pegava... O quê? É. Cheguei a tomar... Sério? Cheguei a fumar três carteiras por dia quando... Quando tinha farra na casa ali, quando tinha farra lá. Que isso, Gustavo? É, eu fumava muito, cara. Cara... A BED eram duas, né? Normalmente, assim, de bobeira e tal. É, uma e meia. Não, sem ter bar. Sem ter bar, sem ter nada. Quando a gente tava no começo da rádio... Não, uma, uma. Não, ali era uma. Uma. Vinte cigarros por dia. É. Fácil. Cara, eu não fumava vinte cigarros, não. Aí quando tinha... Ô, rapaz, tempo bom, né? Que eu chamava assim. Vamos fumar cigarrinho. É, vamos lá embaixo fumar. Eu fumava uns dez por dia. É, vamos... Dos dez que eu fumava por dia, sete era contigo. E toda hora tu chamava. Eica, vamos fumar lá embaixo. Vamos fumar lá embaixo. Vamos fumar lá embaixo. Agora, cara, o melhor mesmo, assim, da nossa história, profissional, era a sinuquinha depois da música. Ô, rapaz, aquela sinuquinha era boa. Aquela sinuquinha que demitiu a gente, entendeu? Aquela sinuquinha foi muito boa. Não, não foi a sinuca. Cara, a sinuca não era nada. É, foi não. Foi a vagabundagem. A pobre da sinuca. Cara, mas a sinuca... Primeiro que eu não fui nem demitido, eu fui na época da sinuca. Ah, é? Pelo contrário, fui contratado. Aí foi, tu foi contratado? Poxa. Tu não foi demitido depois? Ah, porque tu não foi demitido junto comigo, né? Não, o amigo foi demitido. Não, não tem nada a ver com o desempenho do amigo. Se o amigo ficava faltando as coisas lá... Não, faltando não. Eu só não ia, né? O amigo quis inventar um trabalho remoto muito antes do Ministério do Trabalho. Eu não te ocupo se eu estava à frente do tempo, entendeu? Deixa eu te falar, cara. Mas era boa demais, né, cara? A gente lá jogando aquela sinuquinha depois do almoço, né? Ah, jogava. Às vezes até durante o almoço. Às vezes no horário de trabalho mesmo, a gente jogava a sinuca lá. Na verdade, sempre, né, Nuno? E sem falar, né, que o programa rolando é a gente tomando cerveja no poço, né? Isso aí. Pô, mas você fazia um... Tinha um programa lá que inventaram pra gente fazer, que era sábado à noite. Aí, pô, aí também, né? Não quer nada, né? É, sexta-noite. Aí você coloca dois caras de 20 anos de idade pra fazer um programa sábado à noite, preso num estúdio de rádio. Exatamente, ainda mais com o Claudio Silveira aí. É. Aí, o que a gente fazia? Atravessava a rua e ia pro posto? É, bom demais, né, cara? O tempo bom, né? O cara tomando cerveja lá no posto, contando os minutos aqui, que era o tempo da música. Pois não é, cara? E quando eu botava um CD mixado, que me cobrou? Esse aqui era bom. Uma faixa só era 12 minutos. Cara, agora que eu me lembro... Dá pra tomar duas latas. Que eu gostei mesmo, que eu me lembro, assim, foi a primeira vez em uma das únicas que a rádio bancou uma viagem minha. Ó, abriu pro rock, né, irmão? A rádio não, me agradeça. Quem foi que botou o seu nome lá? Pra o amigo ir? Caramba, foi tu, cara! Claro, amigo. Rapaz, tem que agradecer. Foi abril de 99, eu acho. O ano que o Matheus nasceu. Qual foi o evento que tu foi? Abriu pro rock, de 99. Abriu pro rock, né? Rapaz, aí eu cheguei, primeiro dia. Primeira vez que eu fui a Recife. Aí é o seguinte, é bom dizer que o amigo foi pra fazer uma coisa só, que era dar flash pra rádio. Foi. Só que quando chegar lá, cadê o celular do amigo ligado? Ligava pro teu telefone e dava desligado. Este celular encontra-se desligado temporariamente. Aí cadê o flash pra rádio? A rádio pagando passagem, pagando o escambau lá, te colocou lá como jornalista pra cobertura e tal, te credenciou. Te deu uma pousada em Olinda. Pagou pousada em Olinda e o escambau pra ter o flash e não recebeu o flash. Não, mas eu não fiz nenhum flash. Rapaz, se fez um em quatro dias, foi muito. Ninguém achava o cara. Eu sei que é o seguinte, amigo. Primeiro dia já viu pro rock. Tu já deu PT no primeiro dia? Eu dei PT. Eu fiquei sem comer, ó, um dia inteiro. Daquela época era magro, né? E aí fui beber, tinha uma queda de pressão, compadre. Passei mal. Olha aí. Quase que ainda falo o favor e morrer. Rapaz. Frustitável. Muito bom, né, cara? Não, bom pra quem? Pra mim, que viajei, né? Foi bom demais. Ó, Alexandre Lima, vamos ao que interessa. Já? Se não o que interessa, não. Não? Não? Não, pá. Duas, não. Falei quatro, não, cinco. Quantas, cinco? Amigo, tá longe aí de quatro. Não, foi o cinco, não foi, não? Falou nem três. Não, peraí. Eu falei sobre o italiano. Falei sobre o fim do mundo. O vovô jovem. O bichinho. Ah, rapaz. Ah, tá. Tem um negócio aqui fantástico, cara. Totalmente perdido, né? Tô não, Márcio, tô não. Diga, produtor. Tem uma empresa. Já vou entrar no próximo assunto, mas... Antes, esse aqui vale com a nota, certo? Tem uma empresa que vai... Que está pagando. Está pagando. Um milhão de dólares... Pra quem? Por uma foto de um UFO. Por uma foto de um UFO? Foto de um UFO. Empresas de câmeras de segurança vão pagar mais de cinco milhões de reais pra quem conseguir uma imagem de um UFO. Peraí, uma foto ou um vídeo? Foto ou vídeo. Certo? O nome da empresa chama-se Ring. Ela disse que vai pagar um milhão pra quem conseguir obter imagens de vida extraterrestre. Não é simples, viu? Existem algumas condições que a empresa exige para desembolsar esse din-din. Em primeiro lugar, viu? Presta atenção, Matheus. As imagens têm que ser capturadas por uma dessas... Uma das suas câmeras. Ah, bom. Das câmeras... É. Quer vender a câmera? O concurso chamado Um Milhão em Busca de Exeterrestres tem a intenção de aumentar as vendas das câmeras da empresa. Para participar do concurso, os concorrentes devem enviar um vídeo ou uma foto de obra gravada com uma câmera Ring. Certo. O vídeo ou foto deve ser de alta qualidade e deve mostrar claramente o objeto voador não identificado. Mostrar claramente aí é com a máquina. Se a máquina for boa... Vamos oferecer informações sobre o local e a hora do avistamento. Um painel de especialistas avaliará os vídeos e fotos recebidas. Os vídeos ou fotos consideradas mais convincentes serão finalistas do concurso. Certo. Certo? Essa iniciativa atiçou a comunidade ufológica around the world, né? Sim. E aí muitos acreditam que isso pode ser que venha alguma coisa, né? Gustavo, eu tenho uma estratégia para a gente vencer esse concurso aí. Não, detalhe, a Ring anunciou esse concurso em outubro do ano passado e até hoje não anunciou nenhum vencedor, ou seja... É, a expectativa está muito alta dessa empresa. Eu nunca ouvi falar dessa câmera. Você já ouviu falar dessa câmera? Ring. Eu conheço Ring Light. E eu conheço Ring Star. Rapaz, olha, vou te dizer. Muito bom, cara. Rapaz, olha, a picaretagem não tem limites, né, macho? Ah, o amigo está chamando a empresa de picareta. Não, é uma estratégia de marketing furada. Cara, Gustavo. Não, é até boa a ideia, né? É até boa. Olha, tem coisas que é impressionante, como não tem ninguém que alerte as empresas, que aquilo ali vai dar merda. É, total. Ou que não vai dar certo, né? Ou que aquilo ali vai ser... não vai ser aceito, digamos assim. É, total. Porque, cara, tem muita ideia... Só vejo na tela isso aí. Ah, cara, tá aqui. Esses ursinhos aqui, cara. Esse aqui do ursinho é gostoso, viu, cara? Eu queria essas amorinhas, cara. Lá em casa eu tenho direto. Essas amorinhas? Ah, tu quer as amoras? É. Ou as dentaduras? A minha aqui, a azedinha também. Cara, eu queria a coisa mais azedinha, né, bicho? Não dá pra passar na loja da Fini, não? Ah, dá pra passar. Ou é um over delivery? Ah. Dá pra passar. Eu passo lá e pego pro amigo. Se preocupe, não. Esse ano ainda? Esse ano, 2024. Certo. Aliás, esse ano é um ano ótimo para investimentos, Gustavo. Ah, tá aí. É verdade, cara. Então, você... Eu não, né? Não, você. Você, no caso, que está vendo a gente no YouTube e nos ouvindo aí no seu tocador de áudio, você vai poder fazer esse investimento na Planet Smart City. A Planet Smart City, Gustavo, é uma empresa ítalo-inglesa que está no Brasil construindo projetos inteligentes. É. Constrói no mundo todo, cara. No mundo todo, porra. No mundo todo tem. E aqui no Ceará, especificamente, ela tem alguns projetos. E um deles é o Smart City Praia Bela. Praia Bela, cara. Que fica no município de Aquiraz, que é o município onde fica também o Beach Park. Tem o Porto das Dunas. Vendendo de vinte e ponto. Tem a Prainha, tem Morro Branco, né? Várias praias aqui no entorno. E se você conhece bem Fortaleza, você sabe que a Avenida Washington Soares, que é uma avenida importante. Sim. É a avenida que se torna a CE040, que é o seu acesso para esse empreendimento. Mais que um bairro, uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente. Exatamente. Está aí, ó. Né? Coisa linda o projeto, né? É. São lotes a partir de 150 metros quadrados. Você pode adquirir o seu lote pra construir, pra ser uma segunda residência pra você, ou a principal residência. Bom preço, viu? Tem muita gente morando, viu, cara? Pra essa área aqui. Preço é bom, viu? Preço mensal aqui. Ah, é? Tem aí as condições? Tem. Então, pra você saber as condições, vá onde o Google está. Ou seja, no arroba PlanetSmartCityBR no Instagram, pra você consultar aí todas as informações sobre esse lançamento da PlanetSmartCity. É bom o preço, o preço do coisa. Está convidativo? Está, cara. Pô, está um preço. Pô, Gustavo, e você sabe que muita gente acaba comprando, adquirindo esse tipo de lote pela valorização que eles têm, né? O cara compra hoje um lote aqui, por um valor X, daqui a pouco está X vezes 4. Preço é bom, viu? Preço é bom. É. Preço é bom. Eu estava vendo aqui, dá pra pagar, viu? A pai tem de um tudo lá. É, né? É, cara. Rapaz, é quadra de beat tênis. É caô, que é caô, que é lazer, trabalho. Espaço climatizado. Tem espaço lá. É, tem tudo. Pra tudo quanto é tipo. Então, vá lá. Arroba PlanetSmartCityBR, pra você não perder esse investimento. Invista que vale a pena. Muito bom. O amigo trouxe o que mais pra gente? Eu trouxe hoje uma coisa diferente. Eu trouxe duas fotos, trouxe um vídeo. Você tinha trazido dinheiro pra me pagar. Isso aí é uma coisa diferente. Não, não, não. Diferente não, inédita. Não, não. Se o amigo tivesse feito aquela parada lá, de não sei o que, eu podia reverter o pagamento. Eu podia reverter o primeiro pagamento, né? Entendeu? Se tivesse feito aquela história lá. O amigo começou tão bem, deu uma entrada sensacional. Uma entrada? Foi mais de 40%. E lá foi praticamente tudo. Falta uma besteirinha. Certo. Eu separei hoje duas fotos e um vídeo. Duas fotos e um vídeo. Mandei pro Matheus há uns 15 dias atrás. Certo. Primeira foto é essa aí. Que isso? É de uma foto, teoricamente, né? De um extraterrestre. Extraterrestre, Gustavo? É. Vamos ver isso aí, peraí. Peraí, tem uns comentários, né? Os comentários. Eu gosto de ver comentário. É. White Patterson National Air Force Museum. O que é mais aqui? Se fosse ma mumificado, não verete a una múmia. Esse é um. Entendi. Peraí, peraí, peraí. Mas o amigo tirou de uma página. O que é isso aí? É, eu fiz um print de uma página. Mas o cara tá dizendo o quê da foto? Tu não tem uma legenda, não? Ó, isso aqui é a foto de um suposto PT do ano, não sei o quê. É, aonde? Tem, não. Tá ali, ó. Wright Patterson National Air Force Museum. É o museu da Wright Patterson. Ah, isso é localização? Wright Patterson, se eu não me engano, é... Não sei. É os Estados Unidos, não sei. Mas, enfim. Essa é uma das fotos. Essa foto, particularmente, eu nunca tinha visto, eu não acredito não. Essa foto eu acredito. Ah, essa foto rodou muito, Gustavo. Essa foto aí, essa foto aí, eu acredito. Ó, você... Essa é uma foto que eu acho que ela pode proceder. Porque, cara, você vê que ela tem um... Claro que ela pode ter sido produzida também. Mas ela tem um... Textura, né? Uma textura, uma coisa que parece ser real, entendeu? E aí tá tipo deitado numa rede de pesca? É, não sei, cara. Mas essa foto aí é uma foto muito... Real. Ó, se você tá ouvindo a gente aí... Em algum canto e quer ver essa imagem... Tem jeito não, é no YouTube. É, ou no Spotify. Mas no Spotify vê também. É. É verdade. O que você acha dessa foto, cara? Cara, eu já tinha visto essa foto em outros lugares. É, eu já botei milhares de vezes no quadro. Ah, foi? Não, realmente... Ela, assim... É esse lance da textura que você falou. Realmente tem uma... Ela parece ser uma foto real, né, cara? É, parece ser uma foto real. Mas hoje em dia é muito difícil, é que a tecnologia... Hoje em dia é muito difícil. Esses meninos fazem tudo aí, né, cara? Mas... Não é? Não sei. Agora o vídeo é esse aí. Vídeo inédito. É inédito? Eu vou... Eu vou... Rapaz, eu sei só pela... Pela narração do cara, eu sei se é fake ou não. Por quê? Por quê? É, não é, hein? Ele tá agoniado. Tá, tá agoniado. Jovem aí, ufo. Tá nervoso, ele tá nervoso. Parece um serrote, né? Acho que ele correu, né? De repente correu. Olha aí. Rapaz... É, você vê que aí realmente tá passando por entre as... É, eu não acredito que não foi gravado uma câmera rink. Certo. Rapaz, realmente é... É, mas esse aí é... É, é uma luz no céu que tá caminhando. Aliás, eu achei o perfil no Instagram muito bom de vídeos de ufo. Ah, é? Qual é o perfil? Vídeos de ufo. Não, não sei. É. E aí? Gustavo. Olha, esse eu botei uma... Uma fé razoável. Acho que pode ser realmente uma captação. Rapaz, pelo amor de Deus, tem que acreditar em alguma coisa, né, cara? Ah, tem que acreditar. Como diz aquela frase, uma frase, praticamente um lema marxista, todos nós devemos crer em algo, creio que vou tomar uma cerveja. Pois vamos fazer isso agora, dando essa deixa maravilhosa. Vamos aqui encerrando mais um episódio resenha. Se você tem um vídeo, viu um vídeo... Ah, rapaz, aliás, eu não posso deixar passar batido isso. Ah, um amigo tem esse hábito de interromper os outros. Não, cara, um ouvinte, um fã, um... Não, isso é inédito. Isso é inédito. Isso é inédito. Um ouvinte, um fã, um admirador do programa e me mandou aqui um recado. Júlio Dias. Sobre um avistamento que ele teve. Ele teve? Júlio Dias. Mas ele te mandou um vídeo? Me mandou uma mensagem. Dizendo. Ei, eu vi um óbvio. Quer que eu conte? Aqui. Júlio Dias. Opa, Guga, falei igual a coisa. O quadro de vocês me fez lembrar o episódio que aconteceu comigo no interior dos meus avós matando. Gijoca de Jericoacoara. Gijoca de Jericoacoara, meados dos anos 2000. O nosso sítio é afastado da cidade. Vou ler o que ele falou, certo? Certo. Abre aspas. O nosso sítio é afastado da cidade e nessa época não havia energia elétrica na área. À noite usávamos lamparina para se movimentar na casa e realizar os afazeres. Tu é doido. Um fator importante da história. Meu avô tem um bug que até hoje permanece com ele para fazer a locomoção até a cidade. Certo. Isso nos anos 2000. Gijoca de Jericoacoara, né? Pode ver, né? Até a nossa audiência conta as histórias antigas, né? Uma certa noite estávamos apenas eu e meu avô no Alpendre aguardando a chegada de um carro que nos levaria para Fortaleza. Certo. Como íamos viajar, toda a casa estava apagada e ficamos somente com a luz natural da lua aquela noite. Certo. O bug estava estacionado na entrada do Alpendre no limiar do telhado onde começa a casa. Certo. O carro demorou mais do que eu previsse e ela dormiu ao meu lado na rede. Ela quem? O avô. A avó, né? É. A avó. Estou ouvindo, pode falar. Enquanto ele, apavorado, com medo do escuro, permaneceu sentado ao lado dela aguardando. Tá. A avó dormiu na rede e ele estava lá do lado dela. Em um determinado momento, avistei uma luz fazendo reflexo no bug. Achei que a princípio seria a chegada do carro que nos levaria para a viagem, mas percebi que o carão vinha de cima. Ah. Levantei devagar e me aproximei do bug quando percebi uma bola gigante de luz giratória em cima da casa. Que isso. Corri para dentro assustado e quando voltei para chamar minha avó, não estava mais lá. Que isso. Contei para a minha família, mas eles acharam que eu estava impressionado inventando coisas. Alguns anos passaram ainda nesse mesmo cenário e um dia o meu avô esqueceu a porteira aberta. Ela fica uns 50 metros da casa e o terreno é muito grande. Quando foi por volta das 20, 21 horas, ele se dirigiu até lá para fechar. Mas, durante o trajeto, um clarão cobriu o caminho que ele estava fazendo imediatamente. Ele saiu correndo de casa para se abrigar. Foi quando a luz desapareceu, assim como aconteceu comigo há anos atrás. Doido é quem fica neste sítio. E o Nior Dias, me deu até o zap dele aqui. Rapaz, eu tinha vendido na hora essa casa aí. Empreendedor, fundador da B2 Consultoria, consultor financeiro. Vamos fazer um programa aqui com ele? Bora, chame ele. Ele tem um podcast sobre economia e finança. Aí vai dar certinho. Vamos aprender tudo sobre investimento e ainda vamos ganhar um quadro ufológico. E tem o amigo que tem um podcast sobre gestão e tecnologia. Rapaz, tu é doido. Rapaz, esse negócio de você morar num sítio lá no interior do interior. Rapaz, esse é o mesmo que pedir para ver. Rapaz, olha, eu acredito, viu? Eu acredito. Cadê nossa viagem? Inclusive, não só acredito, não só acredito, como eu te contei já, né? Que uma vez o Uber contou uma história parecida com essa de uma bola metálica em cima do... Entendeu? Ah, foi? Foi. Sim. Ele viu, ele viu, ele me contou. Eu vi, eu só não. Vários... Tu. Todos viram. Entendeu? Vamos embora. Cadê o nosso negócio lá, hein, Kixadá? Ah, você não vai, não. Você é um medroso, mas você não sabe nem nadar, macho. Vai, negócio desse. Vamos embora. Sim, os ETs estão dentro d'água. A outra está até dormindo lá. O homem aqui está dormindo também. O povo não está nem aí mais para esse programa. Nossa equipe aí... Ah, na verdade. Vamos embora. Almoçar. Ficou hashtag chateado. A resenha volta na semana que vem, contando com a sua audiência, arroba pode, agora pode, no Instagram, no Facebook e no TikTok, youtube.com barra arroba pode, agora pode, para você se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri